Música Nesta sexta-feira, 24 de abril, foram confirmados 52.995 casos de infecção pelo novo coronavírus no Brasil e 3.670 mortes. Nas últimas 24 horas, houve um aumento significativo no número de vítimas fatais, 357 ao todo, um acréscimo de 10,8%. A taxa de letalidade apresentou uma variação de 6,7% para 6,9%. Mas em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, o destaque do dia de hoje foi o pedido de demissão do até então ministro da Justiça, Sérgio Moro. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher relatórios de inteligência, seja o diretor, seja a superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas. Ele lembrou também que o presidente lhe deu carta branca quando ele decidiu deixar de ser juiz da Operação Lava Jato para assumir o cargo. O grande problema de realizar essa troca, primeiro, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política. À tarde, o presidente Jair Bolsonaro se posicionou sobre o ocorrido em uma coletiva com um discurso longo, confuso e cheio de razões pessoais. Autonomia não é sinal de soberania. Falava-se em interferência minha na Polícia Federal. Ora, as bolas, se eu posso trocar o ministro, por que eu não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém. Será que é interferir na Polícia Federal? Quase que exigir e implorar a Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Bolsonaro disse ainda que não pediu para acompanhar qualquer processo. Mas, em outro momento, disse que gostaria sim de interagir com a Polícia Federal, de certa forma, dando razão ao que foi dito por Moro mais cedo. Nos quase 16 meses em que esteve à frente do Ministério da Justiça, o senhor Sérgio Moro sabe que jamais lhe procurei para interferir nas investigações que estavam sendo realizadas. Na coletiva, ao lado de Bolsonaro, estava o general e vice-presidente Hamilton Mourão e outros ministros. Música Música